Bom dia, vamos lá cortar o cabelo Então, tô indo lá no Frank cortar o cabelo Porque tá desse jeito aqui, ó E o maluco comentou no YouTube que meu cabelo é ridículo Tá ligado? E eu pus a culpa no Frank, viu Frank? Eu pus a culpa em você, mas não é não, viu? Isso é uma benção Francis com Barber Esse cara é o cara mais doido que eu conheço Essa é a situação que eu chego aqui, tá ligado? Mas me diga, meu caro amigo Michel Por quê? O cara comentou, Frank, no canal lá Falou assim, seu cabelo é ridículo O cabelo tá bem ridículo porque tem uma pessoa que não hidrata E não faz o que o barbeiro fala Você não pode ditar isso, não Aí eu tive a ideia, falei assim Mano, vou então lá no meu barbeiro Vou gravar um vídeo com o cara Porque assim, o Francis com aqui Que está com essa navada no meu pescoço Ele é uma história bacana mesmo, tá ligado? Um cara que passou por um monte de coisa E agora ele é um barbeiro de sucesso Eu considero o Frank como um barbeiro de sucesso Ele é o meu barbeiro, tá ligado? Eu sei que você fez uma faculdade de hotelaria, né? Seu dia de turismo E virou barbeiro O que que aconteceu? Porque o bambuinho é louco, é cara Como que você aí, às vezes, fez uma faculdade De odontologia Daqui nada a ver Você entendeu E agora você tem E é sucesso que você faz Fica aí um... Fica aí A vida é muito louca Deus é bom Tudo foi a ajuda de Deus Porque eu tentei Tive a agência de turismo Trabalhei em hotel Trabalhei com recriação infantil Tentei Tentei bastante Mas é muito louco Um país a qual tem o ministério de turismo E a própria profissão turismóloga Não é regulamentada Entre indas e vindas Mudando de cidade Em muitos lugares Um dia Deus me colocou Aqui em verão pretos novamente E aí, cara Eu fui trabalhar com os médicos Só que numa época Em que eu tava podridão ainda Né, meu? E fui trabalhar Trabalhei três anos Numa empresa Muito boa Bacana pra caramba Produtos excelentes Muito treinamento Mas eu tinha meus problemas de caráter Problemas pessoais e tal E eu vejo Hoje eu vejo a agir de Deus Já desde essa época Porque você imagina um cara Que não pode vir um rabo de saia E ainda ir trabalhar Visitando uma média De 12 salões de beleza Por dia Em salão de beleza Consultor de venda Tudo que você via Todos os dias Eram mulheres bonitas No salão de beleza Não sinceramente Só bonitas Mas elas salomaram Minimo duas por salão Né, claro Mas nessa época Você já pensava em ser barbeiro? Não Nem sonhava Não Olha que bola, meu lão Nem sonhava Nem sonhava Aí depois de três anos Fui mandando embora E aí tentei entrar Como vendedor de imóveis Só que eu não tinha Eu cresci, né? Minha esposa tinha E não tinha Aí Deus falou O pecado de um ano do outro Fechou as portas Para ela, para mim E o tempo foi passando Foi na onde que Deus Usou uma pessoa Que não é cristã Que é a minha sogra Que não gosta De eu chamar ela de sogra Que é a Ana Isabel Ela falou Ah, poxa Ele trabalhou três anos Lá, né? Como vendedor E tal Por que que ele não monta Um salão? Ó, aí fica Deus usa pessoas, viu? Fica atento Para você ouvir Esses Esses conselhos aí, cara Muitas vezes é Deus Usando alguém Para te abençoar Poxa, achei massa Falei Vou ver se tem um curso E foi onde eu Perdi minhas primeiras duas aulas Cara, foi engraçado Porque eu perdi As duas primeiras aulas Que eram aulas teóricas E eu já entrei Com a faca E o queijo na mão Nossa Porque assim Eu não queria A gente fica esperando Uma resposta de Deus, né? E eu me lembro Que quando eu terminei O primeiro porte Meu professor Ele chegou assim Meio no pé do ouvido O Fernando A qual eu agradeço muito E aí O Fernando chegou No pé do ouvido Ele falou assim Você já cortou o cabelo? Eu falei não Ele falou Bom, você tem jeito Para a coisa É uma resposta de Deus Entendeu? Que bênção É, bênção Porque eu acabei Escutando bastante A minha esposa, né? Porque eu tinha Uma grana guardada Para montar Uma guardaria Já nos moldes E ela falou Deixa o nosso dinheiro Lá quietinho Vamos ver O que vai acontecer Então Eu abri a garagem Antes mesmo Abri a garagem Fui visitar os irmãos Nas casas Pegava uma rotinha Dez, onze horas Da noite E ia Fazendo um preço bacana Um preço justo Porque eu achava justo Eu não fiquei colocando Cinco reais Tá certo E aí Foi onde tudo Foi começando E onde você está hoje? Eu estou na frente De um dos bares Mais badalados E eles estão aí, cara No começo foi legal Porque Às vezes as pessoas Olham muito O dinheiro, né? Mesmo Em si A receita, né? O quanto está entrando, né? Deus me deu a estratégia De olhar Em porcentagem Quanto a minha empresa Estava crescendo Em porcentagem Que legal Então, assim A primeira entrada bruta Foi No mês Foi Duzentos e quarenta reais No mês Foi Quinhentos e noventa Eu olhei aqui Eu falei Cara Que empresa Nesses tempos Cresce Mais Um pouquinho Mais do que Cem por cento E hoje, cara Eu tenho a oportunidade Muito massa De ficar aqui Para vender Na galera Não chego em casa Estressado Porque dou risada Dia inteiro Corpiada Sem graça Dia inteiro Fica Picaro 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 Sempre Deus na frente Porque não tem como fugir disso E ter ousadia Vai no chão Encontrar uma coisa bacana Que você gosta Vai facilitar Demais Ter ousadia E trabalhar muito A minha carga hoje de trabalho É das sete da manhã Às sete da noite Com uma hora e meia de almoço E fazer com amor Que é muito da hora Se ele é um cabelinho desse Fala assim Rapaz, olha que bonitinho Tirei o azul É isso aí Tchau pra vocês Se inscrevam no canal Dê o seu joinha Acompanhe aí Tá aparecendo o telefone O endereço do Frank Em quanto lugar aí Já apareceu no começo do vídeo Do France com barbearia Hashtag Hashtag Do France com barbearia Hashtag Brasil barba Você tava falando assim também? Também Então tá Deus do com o nome Hashtag Tchau